O homicídio foi registrado neste final de semana em Teoflotone, lá na região do bairro Joaquim Pedrosa e teve como vítima um cidadão de prenome Altair, 45 anos de idade, conhecido popularmente como Tatazinho. Ele estava transitando por uma rua bem próxima ao perímetro urbano da BR-116 quando foi atingido por pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Na noite desta segunda-feira, a polícia militar ainda realizava rastreamentos quando um suspeito de 19 anos foi preso e trazido para a delegacia de Polícia Civil. O tenente Arna Pabllo, que esteve à frente desta operação, é quem nos traz os detalhes. Nós tivemos este homicídio aí. O ideal é que a gente tivesse evitado, mas a prevenção aí não foi suficiente para evitar, mas a polícia militar está dando a resposta. Desde então a gente está diligenciando aí. A gente já tinha conhecimento aí da autoria. Contudo, esse indivíduo aí, durante todo o dia de ontem, ele esteve aí escondido fora de sua residência. Ontem a gente fez algumas ações aí na tentativa de capturar, bem como outras pessoas que estão envolvidas no crime. Na verdade, nós estamos aí apresentando um cidadão autor de homicídio. Esse cidadão, ele é o executor. E tem outras pessoas que a gente vai estar relatando aí a participação e a autoria imediata delas nesse homicídio, que é um homicídio aí ligado a questões de tráfico de drogas, dívida de tráfico de drogas, como a vítima tinha alguns problemas aí, tanto de dívida de tráfico de drogas, e ele também tinha aí alguns envolvimentos com furto. O tráfico de drogas aí decidiu por matar esse cidadão e deu a empreitada aí para pelo menos quatro pessoas. Esse autor que nós estamos conduzindo, ele confessa o seu executor, confessa os disparos e ele alega aí que a arma que ele utilizou, que essa arma já estaria voltando para o Rio de Janeiro e que ele não pode entregar. Mas, além da confissão dele, nós vamos apresentar a condição de presa e uma outra pessoa que também está sendo conduzida aqui. Essa segunda pessoa que está sendo trazida para a delegacia, trata-se de uma mulher e qual que é a participação dela, tenente? Sim, essa mulher, esse segundo conduzido é uma mulher. A participação dela é da seguinte situação, esse indivíduo, quando ele estava descendo para fazer a execução desse crime, uma viatura policial passa perto dele, ele percebendo que essa viatura iria abordá-lo, ele pega a arma que ele estava descendo, entrega para essa mulher e ela aguarda. Posteriormente, ele pega essa arma e executa o crime. Este que está sendo acusado de ser o executor do homicídio, qual que é a situação da vida pregressa dele? Já é uma pessoa conhecida nos meios policiais? Qual que é a idade? Qual que é a situação criminal dessa pessoa? Ele tem uns três anos que ele entrou para o crime. Inicialmente, ele já foi preso por trafo de drogas e também já foi preso por porte legal de arma de fogo. Obrigado. Obrigado.